Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br Fala, cambada! Beleza! Olha eu aqui outra vez e dessa vez melhor, porque quando eu gravei com a Camila e com o Gilmar eu estava completamente rouco. Hoje eu estou melhor. E hoje eu conto com a presença da Roberta Antunes, que é mais um dos integrantes da equipe do Endless. E, Roberta, pode se apresentar para o pessoal? Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Roberta Antunes, sou Country Manager da Endless no Brasil. Vim aqui para contar um pouquinho da história da Endless e como é que a gente está chegando no Brasil agora. Show de bola! Eu aproveitei para poder ver no site da Endless, mostra todo o seu histórico e tal. Eu puxei sua ficha para poder falar um pouco. E, por fim, eu vi que você já foi também, inclusive, do Hotel Urbano, né? Você foi uma das startups dele, né? Eu sou uma das fundadoras do Hotel Urbano, há cinco anos atrás. Acho que o Hotel Urbano já foi um case de sucesso. No meio do ano passado, mais ou menos, eu saí do Hotel Urbano e resolvi me juntar aí nesse grande projeto, que é a Endless Global. Que demais! Ah, que demais! Legal! Conta, então, a missão da empresa, toda a história, se você quiser. Pode falar o que você quiser, tá bom? Legal! Não, acho que é interessante explicar, assim, de onde surgiu a Endless, né? Por que que a gente existe hoje? A gente, Endless, a gente percebeu uma coisa que é muito óbvia, mas é difícil ver essa oportunidade, que o computador, ele parou, mais ou menos, em 3 bilhões de pessoas no mundo, né? Mais ou menos 3.2 bilhões de pessoas no mundo têm acesso ao computador. Isso deixa 4 bilhões de pessoas sem acesso ao computador, né? O computador hoje, passa a sensação, o mercado entendeu durante um tempo que o mercado de computador estava crescendo. Existe a lenda de que o computador vai morrer, né? Acho que era um dos mitos aí, de que o computador vai morrer. Mas, na verdade, quem usa computador hoje em dia, quem tem computador, usa muito mais o computador hoje em dia do que usava alguns anos atrás e mais até do que antes do smartphone ser lançado, assim, duas horas a mais em média. Então, na verdade, o computador, ele é uma ferramenta super relevante, uma ferramenta de produção, diferente do celular, que é muito mais para uma comunicação, para você entender uma coisa de momento. O computador é uma ferramenta de empoderamento, uma ferramenta de acesso ao conteúdo, uma ferramenta para estudo, para trabalho. E quem está fora disso, está fora, está sem acesso a uma grande quantidade de informação e essa capacidade produtiva. E a gente entendeu, acho que depois de um certo tempo de pesquisa, que não é que essas 4 bilhões de pessoas não querem ter computador. Elas não têm computador por dois motivos. Tem uma questão de preço, né? Que o computador, ele ainda é uma ferramenta cara para a grande maioria das pessoas. Mas dessas 4 bilhões de pessoas, só 1 bilhão e meio, não é que isso não é muita gente, mas assim, 1 bilhão e meio vive na linha da pobreza extrema, na miséria. Mas tem aí quase 3 bilhões de pessoas que podem ter acesso ao computador e que querem ter acesso ao computador, tá? Outro motivo que eles não têm computador é que, o que você faz com um computador sem internet, né? De maneira geral, o computador é uma ferramenta muito dependente de você estar online. Senão, tem muito pouca coisa, né? Você vai fazer o que? Você vai escrever no Word, vai ficar guardado lá, se não vai para ninguém, ou jogar paciência. De maneira geral, é uma ferramenta muito limitada. E, por incrível que pareça, 60% do mundo não é conectado. Acho que é uma realidade longe, talvez, de mim, de vocês, mas 60% do mundo não tem acesso à internet, tá? Se 100 milhões de pessoas no Brasil têm acesso à internet, significa que outros 100 não têm. E a gente sempre achou que a internet era uma coisa que está aqui, é para todo mundo. Está aqui, é uma realidade, vai crescer, vai crescer, ela vai chegar para todos. E a questão é que ela não chegou. A internet começou a desacelerar o crescimento, tá? A internet não cresce mais como crescia. E a gente ainda tem 4 bilhões de pessoas no mundo sem acesso à internet. Para essas pessoas, o computador realmente não é uma ferramenta relevante, né? Assim, essas pessoas, se você visitar a comunidade, se você for em vários países que não são rios, porque todo mundo tem uma TV em casa, vai ter uma geladeira legal. Investir em outras coisas que eles dão valor, que não é um videogame, que não é um computador. Porque o computador, para eles, não tem valor sem internet. Então, a Endless entendeu isso, né? E a gente foi, é uma empresa que está há 4 anos, mais ou menos, em pesquisa e desenvolvimento no campo, conversando com o usuário, tentando entender o que é que o usuário faz na internet. Por que a internet é tão importante? Por que ele faz tão relevante com relação à busca, com relação ao entretenimento, com relação ao conteúdo educacional? E quais são os medos que as pessoas têm com relação ao computador? Então, assim, a gente, para começar, fez uma interface super fácil de usar, muito baseada em smartphone, que muita gente tem um smartphone hoje em dia. Então, ela é muito friendly, muito baseada em iconografia, muito simples de ser usada. Ela não segue nenhuma regra com relação à arvorezinha de Windows. Ela é muito mais baseada em smartphone mesmo. Depois, a gente entendeu que a gente tinha que transformar esse computador em uma ferramenta muito relevante para o usuário. Então, a gente pré-carregou o sistema com conteúdos que, a partir da nossa empresa de campo, se mostraram relevante para o usuário. Então, a gente tem a Wikipedia em todos os nossos computadores pré-carregada. Isso significa cinco vezes mais conteúdo que uma enciclopédia britânica. Então, para uma pessoa estudar, para uma criança, para um adolescente, para uma família que tem interesse em pesquisa, o conteúdo está todo pré-carregado. A gente tem conteúdos de maternidade, de plantação, muitos conteúdos educacionais, tipo vídeos aqui na Academy, muitos jogos educativos. O computador é uma ferramenta de lazer, uma ferramenta de união familiar. Então, a gente tem muitos jogos para a família, jogos de... Até que ensinam a programar. Tem coding para criança, para adolescente. É... Tem o MindTools, que é tipo um fenômeno, né? Baseado no Minecraft para Linux. E tudo isso já está pré-carregado dentro do sistema. Então, faz com que o computador seja uma ferramenta muito útil para quem vai offline. E quando a gente pensa que, além desse 60% do mundo que é offline, que tem a possibilidade de ter acesso ao computador como uma ferramenta de empoderamento, para a pessoa fazer um currículo, para a pessoa ler conteúdo, de ter acesso à tecnologia, que é o primeiro passo para, de fato, ter acesso à tecnologia. Além desse 60% do mundo que está fora disso, porque não está conectado de jeito nenhum, tem a questão da baixa conectividade nos países de desenvolvimento. A pessoa está conectada, mas a internet é muito ruim. E por isso que os planos de celular, às vezes, eles funcionam com uma internet muito baixa. As pessoas conseguem pagar por aquilo. Então, baseado nisso, a Endless desenvolveu uma ferramenta que a gente chama de internet assíncrona, né? Que é basicamente uma... Não é nem online, nem offline. Mas é a capacidade da gente baixar a internet quando você tem alguma conectividade, para que esse conteúdo fique disponível de uma maneira offline, no formato de app. Explicou melhor para vocês com relação ao produto, mas eu posso dar um exemplo que eu gosto muito. Foi o primeiro protótipo de um jornal que a gente fez, foi o Prensa Livre na Guatemala. Qual a ideia do aplicativo? Jornal, antes de ter internet, você consumia o Jornal Casa de Manhã, as notícias estavam ali. Você lia o jornal, no dia seguinte era velho, chegava outro jornal. Quem não tem internet o tempo todo, não consegue ter essa notícia. Então, a gente fez uma parceria na Guatemala com o Prensa Livre, por exemplo, que o nosso aplicativo do Prensa Livre, quando o usuário está online, ele conecta com a internet e atualiza as notícias. Então, mesmo que a internet dele seja muito ruim, a experiência dele offline é bem melhor, ou quando a internet dele não é muito boa, é bem melhor do que se ele estivesse só numa navegação de browser, porque já está tudo que achado, o conteúdo já está carregado dentro do computador. Então, a gente otimiza a performance da internet, mesmo que quando está com uma conexão ruim. E quando ele está offline, é como se tivesse chegado o jornal. Chegou o jornal, ele leu, ele conectou em algum outro momento, atualiza essa notícia. Então, basicamente, esse é o modo de funcionamento do nosso computador, assim. E a gente acredita que, de verdade, a gente está resolvendo um grande problema. Um do hoje, que é essa questão de empoderamento e a gente incluir pessoas, dar acesso a uma nova tecnologia e fazer essa tecnologia ser útil para todos. Que legal! Achei o máximo isso! Essa parte, então, do offline, você, de repente, não está mais conectado, você não vai perder o que você está querendo ver. Isso eu achei fenomenal! Legal, né? Nossa, demais! Legal, é muito interessante! Sim! Interessante! Ah, que legal! E, assim, então, você... quer que eu conte de Brasil ou Brasil? Sim! Na verdade, assim, antes de contar o Brasil, eu queria saber como é que está no mundo, assim, afora, assim, está tendo um retorno... Eu esqueci a palavra em português, are you succeeding? Eu esqueci como é que fala isso. Literalmente esqueci. Então, enfim. Então, pois é. Eu acho que... Esse é o primeiro ano que a gente pode considerar de lançamento global, assim, da Amos, tá? A gente tem quatro anos em pesquisa e desenvolvimento, mesmo em campo com usuário. Hoje a gente está no México, a gente está na Guatemala, a gente está no Brasil, a gente está indo para a China. E eu considero que é um ano super importante para a empresa. E a gente está indo globalmente com algumas estratégias diferentes, assim. De distribuição do nosso sistema operacional, que é mais ou menos a mesma estratégia. É uma das minhas que a gente está vindo para o Brasil, assim. Então, a Endless tem essa questão de ter o nosso hardware próprio, ter o nosso computador. Quando a gente está oferecendo o nosso hardware próprio, a ideia é fazer um produto acessível para todos, ajudar a quebrar essa questão da sua barreira de preço também. Então, esse aqui é o meu favorito. A gente está vindo para o Brasil. Esse aqui é o Endless Mini. Tem 32 giga de memória. 32 giga. E a gente está lançando no Brasil a 899 reais. Mas tem uma promoção de lançamento. Vocês podem acompanhar aí para os amigos no Facebook. O computador, a ideia é que ele transforma qualquer TV em um monitor. Então, ele tem... Ele roda em cima de um ARM. Todo esse conteúdo que eu falei para vocês, vocês podem ver no vídeo do produto pegado no computador. Toda essa experiência que eu falei. E a ideia é que você não precisa comprar um monitor porque a gente já vem com cabo HDMI e com o Composite atrás. Então, qualquer televisão, qualquer monitor, é a ideia desse produto. Ótimo. Show de bola. A gente tem mais outras opções de hardware, mas esse é o que está vindo no Brasil. Legal. A outra coisa é que a gente começou a fazer parcerias globais às empresas de computador e laptop, principalmente. Estão vendo uma oportunidade de a gente pegar um mercado que, na verdade, hoje não é um mercado que é consumidor de computador, por essa questão que a gente começou sobre a internet. Então, eles estão começando a tipar computadores com o nosso sistema operacional. A nossa primeira parceira a lançar no Brasil é a ASUS. Está lançando dois modelos de computador com o sistema operacional Endless OS e está lançando agora, essa semana, na americanas.com e no supermercado.com Além disso, existe essa crença muito grande dentro da empresa que o nosso sistema operacional tem um valor muito grande para o mundo e que ele tem que ser disponível para todos. Então, a gente lançou recentemente o Endless OS grátis para download. Então, qualquer um pode acessar o nosso site e fazer download do sistema operacional ou para testar no pendrive, criar um pendrive para testar, rodar no pendrive, ver o que acha, ou para fazer um funcional numa máquina que não esteja utilizando ou que queira trocar o sistema operacional. e está indo super bem. A gente está recebendo feedbacks muito positivos de pessoas agradecendo e curtindo o sistema e querendo desenvolver e criar coisas para o nosso sistema. Será que legal? Pois é, ter sido bem legal. Tem mais ou menos duas semanas que a gente lançou globalmente e a ideia é evoluir cada vez mais para que... Hoje o Endless OS é um sistema fechado, tá? Ainda está fechado para desenvolvedores, a gente não tem SDK, mas a partir de agosto a gente vai começar a liberar para que as pessoas possam desenvolver coisas e enriquecer mais ainda o nosso sistema. Ah, legal. Podem contar comigo inclusive para poder divulgar quando sair notícia, tá? Pode deixar, pode deixar. Eu quero contar com você para desenvolver também. Queria eu. Queria eu. Hoje eu cuido mais a parte de tradução. Eu já trabalhei em duas distribuições e eu achei que eu contribuía mais traduzindo documentação e tal. Eu cheguei a estudar programação, mas achei que eu contribuía mais assim. Queria eu, mas eu posso ajudar a divulgar, tá? Obrigada. Então o mercado do Brasil parece que vai contribuir bastante, né? Assim, já vai estar na Americanas, você já tem parceria com a ASUS. Parece que vai ser um futuro muito grande aqui, né? Eu até tinha te falado anteriormente, assim, que esse fator de educação, porque a nossa legislação permite, né? Qualquer material, seja livro, seja música, tudo que é vinculado à cultura e educação, de acordo com o MEC, você não paga impostos. tanto que eu já comprei um livro pra minha irmã, eu comprei da França, chegou aqui em casa, eu não paguei imposto. Meu irmão comprou um... Então, não é verdade pra computador, pra computador não é verdade, tá? Ah, pra computador não é verdade? Uma pena isso. Pois é, não, o computador, ele é super taxado. É, porque é de propósito geral, né? Bem taxado, e tem um monte de lei, um monte de lei, bem complicada, é bem complicado chegar a um preço de computador no Brasil, sendo sincera. É, não tem nenhum benefício com relação à educação. A gente gostaria muito de fazer o produto mais barato ainda, mas, é coisa envolvida em custo do Brasil. Nossa, que pena isso. Mas, falando até questão de custo, de qualquer jeito, ele é um preço barato, ele é bom, é acessível. Aí, eu fiquei pensando no seguinte, as empresas geralmente fazem... a gente está lançando. Eu acho que, tem essa questão, eu acho que hoje, a grande preocupação, na verdade, não é o preço que custa, mas é o valor que gera para as pessoas, assim, porque tem essa questão de parcelamento em dez vezes, então, com essa promoção agora, por exemplo, de lançamento, o computador sai a 699 reais, em dez vezes, no nosso site. Então, em dez vezes, sai 69 reais por mês. muitas pessoas investem de ou eletrodomésticos ou móveis para casa ou outras atividades de lazer, uma televisão, ninguém, ou outra. Essa é a população que não tem computador. Então, é que valor eles veem no computador. E o que a gente propõe agora é gerar, é mostrar esse valor. É fazer o computador uma ferramenta muito útil para todo mundo. Ah, que legal. Aí, assim, entra uma outra questão que eu fiquei pensando, eu não tinha nem planejado falar isso, e agora a mente. É que, assim, a tendência das empresas é elas reduzirem custo. De qualquer empresa é assim. Tanto que muitas empresas, se você for na Linux Foundation, você vai lá na seção de members, você vê um monte de empresas, IBM, Dell, até Microsoft agora está no meio, porque eles acham muito mais viável financiar o desenvolvimento do Linux do que eles desenvolveram o sistema do zero. Existe até uma relação da ONU, isso foi até mostrado na ONU, que, assim, se você fosse desenvolver o kernel 2.6.11 ao 2.6.30, eles iam gastar um bilhão de euros. E isso porque o kernel já está na versão 4.0. O Debian também, que é um sistema muito bom, a HP financia o desenvolvimento dele, porque se eles fossem desenvolver um sistema do zero, eles iam gastar, para desenvolver o Debian do zero, 19 bilhões de dólares. Então, por isso que as empresas acabam financiando esses projetos, mantendo eles livres, porque elas preferem mantê-los livres, para elas poderem usufruir e vender o sistema delas. Tem o caso também da virtualização. A comunidade contribui bastante, assim, né? Acho que a grande vantagem do Linux é que a gente tem um monte de genezinho produzindo para garantir o melhor sistema operacional. Isso. Eu acho que a gente foi bem inteligente e muito bem, muito bem assertivo no sentido de entender que o Linux já é um grande sistema. O que a gente fez foi basicamente ele é um grande sistema operacional para pessoas que conhecem muito de computador. Então, assim, se você conversa com um programador, com alguém da comunidade, o Linux é o melhor sistema sem dúvida. E as pessoas, eles acham super fácil de usar, assim, o desenvolvimento é muito óbvio. É, quando você vai para o usuário final, quando você chega em que é leigo e computador, o Linux é quase um tabu com relação à usabilidade. A grande maioria dos Linux, né? Então, a gente percebeu isso. Então, além dessa questão de gerar valor com relação ao conteúdo, a gente teve uma grande preocupação com uma interface muito friendly, muito amigável para o usuário final. É, para que seja acessível para ele em todos os sentidos, tá? Não é acessível para o conteúdo que está ali, mas é acessível porque ele sabe mexer, assim. Então, é muito gratificante ir a campo e ver como é uma coisa quase intuitiva, assim. As pessoas montando o computador e lidando. É bem, isso é uma das grandes preocupações nossas. Tecnologia para ser para todos tem que ser muito simples, né? Isso. Mas é isso que eu achei interessante. É o seguinte, isso não vai acabar gerando também empresas? É uma coisa que eu acho até interessante, por exemplo, o Endless, pelo fato de ele ser barato, ele ser pequeno, para uma empresa ele também não se torna viável? Pelo questão de custo mesmo, que é isso que eu estava pensando, entendeu? As empresas geralmente procuram reduzir custos. E até a questão de espaço... Eu acho que pode ser um caminho. Hoje, não vejo, como a gente não libera para download de outras coisas no sistema operacional, pode ser que algumas empresas tenham dificuldade com algum software específico que rodam no Windows ou em alguma coisa. Teoricamente, se ele roda em Linux ele vai rodar no Endless, principalmente a partir agora desse lançamento que a gente fizer do SDK, deve ser uma coisa, a ideia é que seja roda no Linux ele funciona no Endless, mas não necessariamente uma coisa que seja compatível com o Windows e que tenha sido desenvolvida por Windows funciona no nosso sistema. Então, quando você pensa em empresas, existem outras complexidades com relação a necessidades, outras complexidades com relação a o que a pessoa precisa, o que ela já está acostumada, mas eu acho que a grande vantagem o Endless OS ele tem LibreOffice, então ele é compatível com Word, PowerPoint, Excel, programas de Microsoft, ele é compatível com Windows em vários sentidos e ele é gratuito, então eu acho que uma das nossas preocupações também foi dizer o que você paga pelo computador é o que você vai gastar com ele, é o seu custo com ele, não tem custos escondidos, você não vai pagar antivírus porque ele vai ser adivinado, você não vai pagar licença de programas como Word, PowerPoint e Excel ou você não vai pagar licença de ter que renovar o Windows, você não vai ter que renovar outras ferramentas porque tudo que você vai usar já está incluso. Legal, fenomenal. E por fim, só para não ficar tomando demais seu tempo, você já deve estar cansado demais, conta só um pedacinho sobre a loja para a gente que a Camila falou, você conta? Então, a loja, o e-commerce? Isso! Você pode acessar direto para comprar.englishm.com se não quiser, no site tem mais discutidos de produto, mas ele está disponível, a gente lançou o Mini hoje no Brasil, o código promocional hashtag promo com desconto de 200 reais. Show de bola. Legal. Eu estava propondo a Camila o seguinte, que assim, eu acho que isso é uma ideia muito interessante que, por exemplo, a Canonical, ela tem uma loja dela, né? Se você for na Mozilla, ela tem uma loja dela também, você pode comprar camisa, mousepad, essas coisas. Se você for na loja do Vivaldi, que é o novo navegador, eles também têm uma loja, você pode comprar adesivo, camisa e tal. Seria legal a Endless ter também isso, entendeu? Porque assim, eu vi um chaveiro de vocês e vocês não fazem ideia de como eu queria comprar aquele chaveiro. Ah, mentira, sério? Vou mandar para vocês. Sério? Lógico que é que chaveiro é demais. É legal, é legal. Não, assim, uma das coisas que a gente tem muita preocupação é que a gente faz tudo com muito carinho e a ideia é que o computador Endless, ele seja de fato um objeto de desejo, um objeto pessoal, o Mini e todos os nossos hardwares, eles são colocados normalmente, quando a gente deixa para o usuário colocar, ele é colocado no centro da sala, assim. Essa preocupação com o design, isso é uma peça de desejo, é com tudo na empresa. Então, assim, eu adoro as camisas da Endless, que eu tenho também, também adoro os chaveirinhos, é super legal. A gente tem a opção de ser uma coisa legal. Obrigada pela dica. Pô, meu, eu que agradeço até por aceitar a sugestão, porque eu achei demais. Inclusive, assim, até esse próprio que você mesmo falou é realmente um objeto de desejo, porque eu não sei se você assistiu Guerra nas Estrelas, mas, assim, o novo saiu, tem um robôzinho que chama BB-8, ele me lembra o BB-8, entendeu? Legal, verdade. É, e eu, bom, você vai ver, eu ainda vou mostrar para vocês que eu vou comprar ele, porque agora, por culpa de vocês, eu quero ele. Pegar, que bom, fico feliz. Me manda o feedback, sempre que você receber feedback de todo mundo aí do canal também, manda para a gente que a opinião das pessoas é super importante para a gente continuar evoluindo. Ah, que legal. Manda sim, isso aí, inclusive, eu vou sugerir bastante no canal, vou promover bastante, porque eu gostei muito da ideia. Aqui no Brasil, nós fomos, inclusive, um dos primeiros a publicar a notícia em português, até passei isso para o Renato, né? E para mim foi um renome receber vocês aqui, vocês não têm noção, estou agradecido mesmo. Legal, quando você vier para o Rio vem visitar já antes. Com certeza, podem aguardar. Bom, então é isso, quer deixar algumas palavras de consideração final, Roberta? Pode falar. Ah, não, hoje não estou com vergonha, não, estou com vergonha, Gabriel. Mas se você tem que contar, fica à vontade de mandar e-mail, mandar qualquer dúvida, tá? Tá ótimo, vou mandar sim. Então, muito obrigado pela sua participação e ter toda a vontade de participar com a gente, foi o máximo. Obrigado por mostrar o Endless Mini, achei demais também, tá bom? Legal, valeu, mando a notícia se assim estiver para vocês. Tá ótimo, obrigado, viu? É isso aí, galera, um abraço e falou!